Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos! Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é uma torta de sardinha de liquidificador, simples e fácil, uma ótima opção para você fazer qualquer semana do ano, qualquer dia do mês e também na semana de Páscoa, não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida e econômica e muito saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Pessoal, aqui a gente tem duas o quê, Sarinha? Sardinha! Gente, aí eu fiz isso assim, ó! Amassei elas! Que aqui ela vai ser o nosso recheio, tá, pessoal? Aqui eu tenho uma vasilha que aqui tem cheiro... Aqui tem temperinhos, que é pimentão, tomate, cebola, pimentinha, tá? Ó, aí a gente mistura, a gente vai começar pelo recheio, como eu já falei, e aqui, ó... Mas aqui é a opção, você pode colocar o que você preferir, aqui a gente vai colocar um sachêzinho de milho, Você também pode colocar aquele que vem, tipo misturado, milho e ervilha E aqui a gente vai dar, ó, misturar mais um pouquinho, aí a gente vai reservar esse recheio, tá, pessoal? Porque esse aqui vai ser o recheio Agora aqui a gente vai pegar um liquidificador Que agora a gente vai pra parte da massa da nossa torta, tá? E aqui a gente vai colocar... A gente vai precisar de três ovos, que já está bem aqui, ó Desculpa o barulho Três ovos Uma caneca Vou chamar agora isso aqui de caneca, né, Sarinha? Sim, de leite De leite Duas e quarenta ml de leite Isso Vamos precisar de cinquenta ml de quê, Sarinha? Óleo E também, o que mais, Sarinha? Duas canecas Duas canecas De duas e quarenta ml de... Farinha de trigo Farinha de trigo E uma colherzinha de sal, pessoal Daquela pequenininha Eu coloquei aqui, ó Mas ela não está cheia, ó O sal é a gosto Agora a gente vai levar pra liquidificar E já já a gente voltar Então, pessoal Voltando Agora a gente já liquidificou, ó Por uns dois minutinhos Já está aqui, ó Agora, por último, a gente vai colocar a colherzinha de fermento Tem pessoas que gostam de liquidificar Eu não Vou fazer assim mesmo Misturar assim, ó Bem rapidão Enquanto isso, a gente já pegou uma forma Já está aqui, ó Agora há pouco eu coloquei o forno já pra ir esquentando E aqui eu dou só uma leve misturadinha, ó E pronto Agora a gente vai montar o quê, Sarinha? A nossa torta Enquanto eu montou ela, eu queria pedir o quê, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito Ativar o sininho para receber as notificações Compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais E deixar um comentário do que você achou Isso mesmo, meus amores Como eu mostrei pra vocês A forma está à vontade e polvilhada, né? Aí eu coloquei e dividi a massa em duas partes, ó Pronto Fiz tipo um fundo aqui, ó Aí agora aqui a gente vai colocar o nosso recheio Que já está aqui Esperando que a gente preparou agora há pouco E aqui a gente vai colocando Todo o recheio Espalha Espalha bem, ó Então, pessoal Já coloquei todo o recheio Agora a gente vai colocar um pouquinho, ó É opcional de cheiro verde por cima Ó Cheirinho muito delicioso Agora a gente vai jogar A segunda parte da massa Que a gente tinha deixado aqui Por cima, gente Ó A gente vai tampar essa torta Ó Desculpa se o vídeo ficar um pouco longo, pessoal Mas Pessoas que gostam de ver do começo ao fim Outros já não gostam, né? Gostam de vídeo curto Outros já gostam de vídeo mais longo Então, pessoal A gente já terminou de colocar, ó E aqui é opcional, né, Sarinha? Sim A gente vai colocar o que, Sarinha? Queijo parmesão ralado Gente, meu irmão, tá limpa, tá? Colocando assim pra espalhar melhor Agora a gente vai levar pro forno E quando estiver pronta A gente volta para mostrar Como ficou essa delícia de receita Então, até já, pessoal Então, pessoal Voltando depois de 30 minutinhos no forno Olha como ficou linda e maravilhosa Não é, Sarinha? Sim Agora a gente vai tirar uns pedaços Pra vocês verem, pessoal Então vamos lá Gente, olha como ela tá Bem fofinha, meus amores Tira aqui os pedaços Já já a gente volta Assim Então, pessoal Tirei esse pedaço pra vocês Verem, gente Olha como ficou Realce que dá, né, Sarinha? Sim O queijo ralado, pessoal A gente colocou o queijo parmesão por cima Isso, ó Então, servido, meus amores Deixa eu colocar aqui no prato, ó E é isso, meus amores Então, meus amores É isso Eu cortei todos os pedaços Né, Sarinha? Sim Pra vocês verem a quantidade que deu Rende muito Dá pra muitas pessoas comerem E agora a gente vai finalizar por aqui Meus amores Estão servidos, ó E com certeza Ficou bem recheado E com certeza Deve estar uma delícia Então é isso A gente vai finalizar por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo Olha, gente, bem fofinha Muito obrigada pelo carinho de todos vocês Que Deus abençoe a todos Onde estiver chegando esse vídeo Se eu venha colocar a paz, o amor A união em todos os corações Um grande beijo Até o nosso próximo vídeo E tchau Tchau